Eu sou um piranha do Parque União Gosta de fazer o dia Gosta novinha que dá na bolada Gosta de fazer o dia Você tá em cima da piroca 24 horas por dia Eu vou ser negrada, vou ser uma da vida Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, viva, viva